Música Nesta quarta-feira os parlamentares iniciaram a sessão analisando a proposta que determina que todas as unidades de saúde da rede estadual tenham disponíveis em seus estoques soros antiofídicos e demais imunobiológicos necessários ao socorro de vítimas atacadas ou feridas por animais peçonhentos. Além da disponibilidade desses imunobiológicos utilizados nos tratamentos por envenenamento de cobras, aranhas e escorpiões, os hospitais também devem fazer a divulgação dessa informação através de cartazes e e-mails eletrônicos. A matéria assinada pelo deputado Rodrigo Bacelar recebeu seis emendas e retorna para análise das comissões. A sessão foi marcada pela discussão de diversas propostas que concederam homenagens e que promoveram a criação de campanhas de conscientização no Estado. É o caso do projeto apresentado pelo deputado Márcio Canella, que pede a criação de uma grande campanha que deve ocorrer durante os meses de outubro em prol da valorização e cuidado dos idosos. A semana estadual contra o abandono da terceira idade e a campanha idoso não é descartável. Já a deputada Dani Balbi teve aprovado o projeto que concede o prêmio Dandara para a cantora Preta Gil, premiação destinada à valorização da luta de mulheres afrodescendentes e latino-americanas. Primeiro a Preta Gil se destacou há mais ou menos 20 anos como uma das primeiras mulheres a vocalizar um tipo de relação com o corpo na sua música, na história da sua música, dos seus álbuns, dos seus shows. Depois porque publicamente, como cantora, ela protagonizou também alguns movimentos de massa. O Bloco da Preta, por exemplo, que já foi um dos blocos que mais atraiu foliões aqui no Estado do Rio de Janeiro, é um bloco eminentemente popular. E a partir disso, no debate público, ela sempre se colocou como uma grande defensora da popularização da cultura, da defesa intransigente dos direitos das mulheres e do avanço no sentido ao respeito e, portanto, enfrentamento à misoginia, racismo, gordofobia. Por tudo isso, Preta Gil merece essa honraria pelo seu protagonismo, pela sua defesa intransigente da participação de outras formas de ser mulher na cultura de modo geral. Por fim, a deputada Verônica Lima, que preside a Comissão de Cultura da LERJ, aprovou a criação do Dia da Mulher Roqueira, a ser comemorado no dia 31 de dezembro, uma espécie de homenagem póstuma à grande musa do rock Rita Lee. A Rita Lee, um ícone da cultura pop do Brasil, a primeira grande mulher roqueira na história da nossa música nacional, do rock nacional, uma precursora, uma mulher que serviu de farol para muitas outras mulheres que gostam desse gênero musical e eu acho que foi muito adequado e assertivo. A gente colocou no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o Dia da Mulher Roqueira. Estou muito feliz.